Enquanto Rafael está apaixonado, Cristina finge que está feliz por ele. Se vai assumir mesmo essa menina, vamos fazer uma festa, Rafael, para apresentar a sirena. E isso vai trazer consequências. E eu posso aproveitar a data. Aproveitar para quê? Para marcar o casamento. Hoje, eu farei de tudo para essa festa ser um desastre. Alma Gêmea